E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, 2023 está indo embora, hein? E hoje eu estou aqui de volta em Cabo Frio, indo a um passeio, para mostrar para vocês o que aconteceu desde o último vídeo que eu vim aqui, e mostrei para vocês algumas dificuldades na cidade, principalmente em relação a enfeites de Natal. Mas olha só como que a coisa funciona. Depois do vídeo, não foi por conta do vídeo, mas a prefeitura resolveu colocar os enfeites que a gente estava precisando. Cabo Frio tem essa árvore aqui na área da Praça dos Skates, tem ali uma decoração de Natal, ali ainda, olha aquela estrela. Então a área aqui, que fica perto dos quiosques, na Praça dos Skates, foi enfeitada aí desde antes do Natal. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês como é que estão os preparativos para a virada de ano. Hoje é sexta-feira, última sexta-feira de 2023. Então vamos ver, olha, teve uma polêmica, né? Sempre tem polêmica aqui em Cabo Frio, já viu? Que não haveria o palco, não haveria o show da virada, porque o palco não seria colocado por conta de um problema com o Verban da cidade. E o pessoal aí da organização estava com medo de tomar um calote. Essa notícia saiu ontem nos jornais aqui da cidade. Mas aí eu acho que tudo foi resolvido, porque nesse momento que eu parei aqui, eu já vi que o palco está sendo montado. Meio que atrasado? Sim. Mas, como dizem, antes tarde do que nunca, né, gente? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que está essa área. É, bonito não está, né? Mas deram uma ajeitada aqui, fizeram uma coisa aqui. A grama está muito seca, olha. Está vendo aí? Está muito seca, a gente está num período de pouca chuva. Mas isso aí, não mudou nada para cá, não, gente. Eu vou mostrar agora para vocês como é que está a situação e o que é que tem de novo, o que é que não tem. E mostrar a área que vai ser o palco principal aqui da virada de ano, onde vai ter um show. Vou falar para vocês todos os detalhes. Então fica comigo, já deixa o like, se inscreve e continua no canal, porque o vídeo está só começando. Então, pessoal, olha aí. Aqui é a Praça do Skate. Juntamente, aqui do lado esquerdo, é a parte dos quiosques, está vendo? Ali é a árvore de Natal que eu falei para vocês, a decoração de Natal. Então é isso. A grama seca, os quiosques, não teve nenhuma melhoria, gente. Não mudou nada, entendeu? Não teve nenhuma reforma para ficar mais bonito. Não teve. Então vamos continuar caminhando por aqui, que é ali em cima, já dá para ver a preparação aí do famoso palco da contenda. Ai, gente, virou palco da contenda, mas vai sair, vai sair. Hoje, sexta-feira, faltando só mais dois dias para a virada de ano. E é atrasado, mas ainda. Olha só. É cedo ainda, por volta de quase nove horas da manhã. O trânsito já está muito embolado. O negócio está tenso para chegar aqui. Eu vim de moto e não foi fácil, não, hein? Já confesso para vocês que o engarrafamento já está começando. Se você está interessado em vir para as praias aqui da região dos lagos, prepara, prepara, porque você vai sofrer um pouquinho no engarrafamento. Tudo parado por aí afora já. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aí, são os caminhões aí da organização. Ó, tem esse chavan aí do Cabo Folia, que vai acontecer. Não é aqui o Cabo Folia, tá, gente? O Cabo Folia acontece em outro espaço de evento aqui da região, aqui de Cabo Freio. O Cabo Folia tem 10 homens por frente. Homem vendendo mega na virada. Daqui para frente a cidade fica lotada o tempo inteiro. Então, a praia é aquele negócio disputado. Então, como eu disse, é cedo. O pessoal ainda está chegando, acordando, na verdade. Então, a cidade ainda está aqui no início do seu dia. Eu acredito que mais tarde isso aqui vai ferver de gente, como sempre. O pessoalzinho acabou de jogar para o futebol, está terminando ali. Se preparando para ir embora. Uma coisa interessante é que o trânsito aqui não foi fechado. Normalmente, essa área aqui fica fechada aos carros. Só fica aberta a pedestres e ciclistas. Mas, por enquanto, o acesso ainda está liberado. Então, está todo mundo passando. Então, se você vier para cá, cuidado. Porque, às vezes, você está acostumado a ver essa orla aqui fechada a partir de sexta-feira. Mas, hoje, não está acontecendo isso. O mar é hoje ventando bastante. Então, está batendo, hein? O mar é hoje ventando. O mar é hoje ventando. E aí, pessoal? Agora eu vou dar uma informação importante aqui para vocês. Estou aqui andando pela orla. Vocês estão vendo aí que tem barraca para todos os gostos e lugares, né? A orla fica totalmente tomada pelas barracas, dos quiosques. E pode ter certeza que você vai ver isso o ano inteiro aqui. O somzinho da galera também é uma coisa que é constante nessa temporada. Vocês vão ver muitas barracas. Vocês vão ver muitas barracas aqui, pessoal. E uma coisa que é importante vocês saberem, o valor, né? Para você poder usufruir de uma barraca dessa. Eu parei ali num quiosquezinho aqui na beira da praia e a informação que eu tive é que a consumação mínima aí para você poder ficar nessa mesa aí com esse guarda-sol é 120 reais. Se você consumir 120 reais, você já está isento aí de pagar mais alguma taxa. Além dos 120 reais, você vai pagar 10% do atendimento, né? Do garçom, no caso. E caso você não queira consumir os 120, o aluguel só da mesa com um guarda-sol sai a 100 reais. Estou voltando aqui, pessoal, com as informações de utilidade pública para vocês que vão vir curtir o verão aqui na região dos lagos, hoje ou na praia do forte aqui de Cabo Frio. Como eu disse, consumação mínima aí para você sentar nessas mesas aí, 120 reais ou 100 reais sem consumação. Preço médio de um lanche, gente, olha só. Para você comprar um pastel aqui, você pode desembolsar aí de 15 reais a 18. 15 reais, pastéis aí de carne, grão e outros sabores. E 18 reais é um pastelzinho aí de camarão. Outra coisa também, água, garrafinha d'água, 500 ml, está 5 reais aqui na praia. O peixe tem vários preços, né? Mas vai desembolsar aí mais de 200 reais para você comer um peixinho, entendeu? O refrigerante está 8 reais, uma latinha e por aí vai, né? Bebidas e comida por aqui está bem puxado. Então já vem preparado. Por isso que muita gente está trazendo de casa, né? Aí a gente entende. Eu acabei de adquirir um óculos aqui. Então, se você tiver vontade de comprar um óculos de sol, prepara aí no teu bolso uns 50 a 70 reais. Essa é a média mais ou menos que você vai encontrar. Eu encontrei aqui um vendedor que é conhecido. Então ele fez uma promoção. Acabei comprando óculos com desconto aí de 30 reais. É, isso é bom demais, né gente? Consegui comprar um óculos que eu queria, com desconto bom, aqui na praia. Mas você que é de fora já não vai ter essa vantagem. Muitos ambulantes, quiosques para todo lado. Essa é a Praia do Forte. E olha aí, esse mar lindo, maravilhoso. É a única coisa de graça por enquanto por aqui, tá gente? Por aí, você vai vendo aí, ó. A única coisa que você vai ver de graça aqui em Cabo Frio é a praia, o mar. Enquanto não é cobrado para você entrar nele, não. Mas o restante, outra coisa também que você tem que se preparar é para o estacionamento. Em média, custa 10 reais o dia. Em fração de horas aí da parte da manhã até as 6 da tarde, se eu não me engano. Você vai pagar uns 10 reais. Você tem que ir no parquímetro, já mostrei isso em outro vídeo. Como você resolver esse problema. Como que você regulariza. No vídeo anterior aí, falando sobre Cabo Frio, eu dou essa dica. Então, já sabe, né? Vou continuar caminhando. Sol para cada um. Tá quente aqui, hein? Olha o barulho do mar. Tá vazio ainda porque é cedo, como eu já disse. Mas a tendência é isso aqui ferver. Eu sempre caminho muito cedo para poder ter mesmo essa facilidade de locomoção. Porque depois de 10 horas da manhã, aí já complica muito a vida da gente para caminhar. O pessoal aí com as suas barracas e os seus sonhos. Aqui em Cabo Frio, eu estava conversando ali com o vendedor de óculos, né? Há uma dificuldade muito grande de controle. Porque na hora que você, com as suas coisas, com a sua mesa, com as suas cadeiras, você fica sem espaço. Porque os barraqueiros aqui, eles estão tomando conta, geral mesmo. A praia, infelizmente, está quase deixando de ser pública. Por conta aí de tantas barracas que tomam todo o espaço. Então, se você vier para cá e tiver que estender a sua tenda, tiver a sua barraca, vem cedo. Porque quanto mais tarde você vier, menos espaço físico você vai encontrar. Gente, outra informação que eu quero deixar para vocês aqui é sobre os passeios. Aqui em Cabo Frio, agora tem passeio de bugue. Custa aí 140 reais por pessoa. Tem passeio de quadriciclo, que sai apenas de Arraial do Cabo. É 350 por pessoa. O passeio de bugue são duas horas de passeio. Passeio de barco está saindo a 100 reais aí. Pelas praias de Cabo Frio, Buzes e Arraial. Eu esqueci de perguntar quanto tempo é o passeio de barco, gente. Mas, até que para mim o melhor preço foi o passeio de barco até agora. Mas, aí, para vocês, está mais essa informação importante de utilidade aqui no canal. Passeios saindo aqui da Praia do Forte. Você encontra o pessoal aí oferecendo. Lembrando que quadriciclo é só em Arraial do Cabo que tem. O resto tudo tem aqui em Cabo Frio também. Aí você procura saber a rota, o roteiro de passeio e faz aquele que mais te agradar. Brevemente, eu espero fazer um passeio desse de barco aqui pela região. Porque, apesar de eu morar aqui a vida inteira, gente, eu nunca passei de barco aqui na região dos lábios. Vocês acreditam? Então, é uma coisa que eu tenho curiosidade de fazer também. Já fiz em Paraty. Gostei bastante. Mas, aqui, para o Cabo Frio, Arraial dizem que é muito bom também. Buzes, eu nunca fiz. Então, quem sabe vocês me ajudando aí com a visualização dos vídeos, eu consigo uma verba pra bancar meu passeio e mostrar pra vocês como que funciona o passeio de barco aqui na região, hein? É, gente. Então, vai lá. Me ajuda aí. Compartilha o vídeo. Se quiser mandar pix, manda pix pra mim. Financie aí meu passeio pra mostrar pra vocês se vale a pena ou não. Vou mostrar outra praia aqui de Cabo Frio, como é que tá movimentada agora. Nessa temporada. Vou lá pro Peró. Então, o próximo vídeo, vou mostrar praia do Peró. Já se inscreve ativando o sininho das notificações, se assim você não perde nada. Gente, uma Heineken na praia tá quatorze reais. Uma água de coco está saindo a dez reais. Então, é isso aí, ó. Essa é a Cabo Frio. Alguns preços aí pra vocês. Já vim com o bolso recheado, então com pix. Vem com pix. A maioria aqui aceita pix. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje. Mostrando pra vocês um pouquinho na Praia do Forte. Dia 29 de dezembro. Faltando poucos dias aí pro final do ano. E eu vou mostrar pra vocês o meu óculos novo. O que vocês acharam aí? Não é óculos de maloqueira, não. O vendedor falou que esse aqui é óculos pra caminhada. Então não é óculos de maloqueira. Eu vou rir de rir com ele. Ele falou, ah, eu vi um óculos. Ele falou, não, não compra esse não que isso aí é de maloqueira. Então, gente, ó. Se você não guarda óculos de maloqueira, segue a dica, hein. O vendedor sempre sabe qual é o óculos de maloqueira. E se você não sabe o que é maloqueira, você pergunta pra ele. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Deixa aí nos comentários pra onde você vai passar uma virada de ano, hein. Qual vai ser o passeio que você vai fazer? Vai vir pra região dos lados? Vai vir? Então, ó. Vem que vem, que o mar tá lindo e maravilhoso. Qualquer dúvida aí que você queira saber, bota aí nos comentários. Deixa aí. E aí eu vou respondendo vocês aí conforme eu for possível. Tá bom, gente? Beijão pra todo mundo. Desde já um feliz ano novo. Uhul! Uhul! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!